Diego é gerente de TI de sua empresa e não consegue encontrar o fornecedor confiável de equipamentos de informática. Os produtos que chegam não são da qualidade anunciada, não recebem assistência para instalação e tem péssimo atendimento ao cliente. Diego conheceu então a MCTEC Brasil, que além de vender e alugar equipamentos, também vende licenças de softwares das principais marcas do mercado. Parceira oficial da Apple, Adobe e Microsoft, entre outras das principais marcas mundiais, a MCTEC Brasil conta com quase 20 anos de experiência no mercado de informática e parcerias com distribuidoras de renome internacional. A MCTEC Brasil tem como missão atender seus clientes de maneira personalizada, oferecendo produtos que satisfaçam suas necessidades e superem expectativas. Diego passou a contar com consultoria plena, desde a escolha do produto até o fechamento do pedido. Diego constatou também a eficiência e agilidade na entrega e instalação dos produtos. A MCTEC Brasil acredita que a venda só termina com o produto em operação no local solicitado pelo cliente. Satisfeito, Diego fez uma parceria duradoura com a MCTEC Brasil. Afinal, a MCTEC Brasil é mais que fornecedora, é parceira de negócios. Entre em contato pelo telefone 11 3230 1122. Ou visite o nosso site www.amctec.com.br